Eu creio que uma das vantagens extraordinárias do processo de amadurecimento humano está no fato de se notar uma modificação no centro da gravidade do mundo interno. Como que nós passamos a funcionar não mais a partir do ego, essencialmente. Os objetos do mundo que recebiam a nossa atenção, o nosso desejo, aquelas experiências de que sem aquele objeto não conseguimos viver ou vivemos mal sem aquele objeto. Então choramos, sentimos muita falta, acreditamos que a vida não tem mais sentido. Eu creio que é uma modificação geral nesse mundo interno que transfere, que desloca desses objetos específicos o sentido e o significado da própria pessoa para objetos mais amplos ou talvez mesmo para um único objeto. Esse único objeto para onde essa libido é transferida, a partir desse processo de amadurecimento, se chama objeto vida. A vida então começa a representar a nossa grande paixão. Existem objetos dentro dessa vida que nós amamos, que nós queremos viver, mas nós não confundimos mais a vida com esses objetos. Esses objetos compõem o que chamamos vida. Mas a vida em si é uma entidade, é um ser, é aquilo que se tem, é aquilo que nos foi dado. De maneira que o self, que representa a vida, passa então a se tornar o objeto de todos os nossos interesses. O resultado imediato desse deslocamento de libido, de um objeto específico para o objeto que representa o todo, é fantástico, você começa a viver melhor. E as coisas que você escolhe viver, são coisas agora que estão disponíveis no mundo da tua consciência. Você não é mais escravizado por objetos internos compulsivos, cheios de desejos, cheios de ansiedades. É claro que se pressupõe no amadurecimento que tal indivíduo tenha sido capaz de viver essas experiências e ter aprendido com essas experiências. Que não tenha ficado preso, escravo dessas repetições. Pressupõe-se que o indivíduo tenha realmente aprendido com a experiência. E se aprendeu com a experiência, e se vem envelhecendo, e se vem amadurecendo a partir dessas experiências, então acontece esse milagre. Como se fosse um insight. De repente você percebe que você não mais funciona a partir desses objetos. Que esses objetos foram integrados à sua consciência, compondo a sua consciência, ampliando a sua consciência. E por isso mesmo, cederam. Por isso mesmo, a libido finalmente pôde ir ao encontro dos arquétipos mais profundos, em especial do arquétipo vivo. Então a vida pode ficar boa. A vida pode ficar interessante. E repito, os objetos do mundo precisam obedecer a esse propósito. Tudo aquilo, então, que não faz crescer, que não faz desenvolver, que não faz você ter uma experiência de transcendência dentro da relação, você não quer mais, porque você já conhece qual é o resultado, já viveu essa experiência. Mas os objetos do mundo, os objetos da vida que chegam para compor experiências mais profundas, experiências mais essenciais, Então sim, esses objetos, eles podem ser experienciados, eles podem entrar na nossa vida, porque eles têm representação de vida e não representação de dor. Então eu creio que esse é um presente que surge de uma combinação harmoniosa entre envelhecer e amadurecer. Sabemos que envelhecer não quer dizer amadurecer e sabemos também que amadurecer não quer dizer envelhecer. O meu objetivo, então, foi falar um pouco sobre isso, porque pude observar esse fator tão importante de amadurecimento emocional coincidindo com o caminhar natural da vida em busca da meta última. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.